Olá, tudo bem? Meu nome é Willis Capim e minhas credenciais estão na tela. E hoje eu vou falar do papel R-A-I-L-3, que é o código da RUMO, do setor de transporte, transporte ferroviário. Aqui a gente vai entrar na sede da RUMO, RUMO, a empresa RUMO, RUMO Logística, aqui está ao América Latina Logística, achei estranho, ao América Latina, no sede dos Fundamentos, que é a RUMO, da América Latina Logística, uma empresa brasileira de logística, sendo concessionária de rodovias. Então, como a gente já sabe, é do setor de ferroviário, a RUMO, tem o serviço de transporte de ferroviário, operações terminais de armazenagem, e queria até ver se a gente conseguia ver algum vídeo, alguma coisa da RUMO, que ela tem em muitos lugares do país, Operação Norte, Operação Sul, como logística, acredito eu que não é possível que ela não faça um vídeo falando dela mesmo. RUMO, então o valor de mercado é 37 bilhões, então a RUMO é um valor de mercado muito alto, e tem, tinha que ter um vídeo pra mostrar pra gente, que é uma locomotiva de vagões, 3 da RUMO, quando você ver isso, vai saber que essa empresa tá na bolsa de valores. 3 da RUMO, então a gente tem como ganhar dinheiro também com essas cargas, no setor ferroviário do Brasil. 3 da RUMO, então pra isso é necessário comprar a ação da RUMO pra participar. Então vamos ver pra nada, sabe que vale a pena agora? pra ficar sócio da RUMO, né, pra ter esses trens, ferrovia, tudo, é 24 reais. Logo de começo a gente vê que o patrimônio líquido dela é 8 bilhões. Mas o mercado insiste em pagar quase 5 vezes mais, é 38 bilhões mais ou menos. Então isso aí já é uma coisa não muito boa, e a sua dívida bruta é quase 11 bilhões, bem maior que o patrimônio do sócio. E a outra coisa que não é boa, e pra piorar a situação, o seu PL é muito alto, é 53. Demora 53 anos pra recuperar o dinheiro via lucro. Outra coisa ruim, já que a expectativa de vida é 75, demora 53 anos pra recuperar o dinheiro 100%, então se você investiu 24 reais, né, que é uma ação, 53 anos recebendo 46 centavos, que é 46 centavos de 24, preço da ação, que dá mais ou menos 2% ao ano, depois de 40, 53 anos você consegue fazer 100%, que a empresa ganhou 100%, ó, conta básica. 50, na verdade, 100 dividido por 2% ao ano, você vai acumulando 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, depois de 50 anos, depois de 50 anos, isso mesmo, dividido por 2, você consegue 100%, então a gente não tá fazendo nada de loucura ou de prever futuro, a gente tá fazendo uma média, mais ou menos, de quanto tempo demora pra fazer 100% da maneira correta, não é especulando. Seu dividendo yield é zero, vamos ver a demonstração de resultados, ela lucra quase 1 bilhão, 711 milhões, mas só que seu valor de mercado é quase 40 bilhões, então, isso aí acaba se tornando insignificante perto do seu valor de mercado. bom, nos últimos 10 anos a UMO teve prejuízo em 2015, 16, 17, 18, então é muito prejuízo nos últimos 10 anos, o resto foi lucro, então a empresa acumulou muita dívida aqui e dificultou tudo, agora teve lucro histórico nos últimos 10 anos, mas essa dívida aqui de quase 3 bilhões negativo deixa a gente espantado, né, e torna não viável ficar sócio da RUM e seu lucro não é suficiente, demora muito tempo, seu valor tá inchado, então é, sua margem é boa, é ótima, é lucrativa agora, mas não era no passado e tá caro. Agora eu te pergunto, esse dá prejuízo, sei lá, qual seja o motivo, um gestor ruim, é, sei lá, no passado ela já teve, existe possibilidade de acontecer de novo, ela já tá cara, dando lucro, imagina dando prejuízo, ela sepenca, eu acredito que as suas cotações ficam oscilando, na verdade não, em 2016 ela chegou a valer 1,50 e agora subiu pra 26 reais, isso aqui dá quase mais ou menos, acho que, deixa eu colocar aqui, acho que, isso aqui é 20 mil por cento, peraí, tô confundindo, fez 2 mil por cento? chegou a valer 1,50 ó, 2 mil por cento quase ó, 1,50, era menor que o valor patrimonial, era de graça o 1,50, até 5 reais, 4 reais, 3 reais, era de graça, e depois disso aí, chegando a 24, tá caro, bom isso gente, espero que tenham gostado, se inscreva no canal, comente, curta, não sou sócio da Rumo, não serei sócio nos próximos 10 anos, porque só se acontecer uma coisa ridícula, ela valeu 1,50 de novo, e a dívida, são muitas variantes, não sou sócio dela, não pretendo ser sócio dela nos próximos 6 anos, por exemplo, e se inscreva no canal, curta a página, e até a próxima análise.